E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Começou a semana e com instabilidade ainda no litoral, mas melhorando o tempo gradativamente no decorrer do dia. Ainda há frente fria sobre o Oceano Atlântico e interferência dela dos seus efeitos residuais no litoral, de vez em quando com algumas nuvens e até ameaça de garoa na Serra do Mar e suas proximidades. Mesmo assim, tem momentos de melhoria e o sol aparecendo, elevando a temperatura até 24, 25 graus. Na capital, melhor ainda, 26 graus. No interior do estado, nada acontece a não ser a continuidade do tempo de sol, calor de 28 graus e baixa umidade, tempo muito seco sobre o interior. Quarta-feira tem um ciclone novamente lá no Rio Grande do Sul. Vai interferir com muitos ventos e possibilidades de chuvas novamente para a faixa leste paulista. Grande abraço! Comente o tempo!